Vamos voltar a falar aqui sobre a tentativa de roubo durante a madrugada na Zona Rural de Governador Valadares, onde uma pessoa morreu e outra está em estado grave, né? O Miguel Braz, ele acompanhou o caso e está aqui para atualizar as informações. Há pouco a gente mostrou aqui, Miguel, e você vai trazer a informação de momento para a gente. Por favor, boa tarde, amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você e para todos que acompanham ao Balanço Geral. Assim que a polícia soube deste crime, os militares já entraram em diligência e agora há pouco, dois homens suspeitos de participação neste crime foram presos pela polícia. Então, daqui a pouco, eles deverão ir para a delegacia de polícia civil, onde serão tomadas todas as devidas providências. Como, de acordo com a polícia civil, foram três pessoas que invadiram a residência, que, né, essa ação que resultou na morte de um homem e uma mulher ferida. Então, o terceiro suspeito está sendo ainda procurado pela polícia. E a PM também reforça, né, que qualquer informação que a pessoa tiver, que possa ajudar nos trabalhos, é só ligar para o telefone 190 e também pelo 181, né? Então, as nossas equipes vão continuar acompanhando os desdobramentos deste caso. E, lógico, né, qualquer nova informação ao longo da nossa programação será repassada. Nico. Eu sei, Miguel, que vocês estão em diligência aí, nossa retaguarda. Quero agradecer aqui a nossa equipe, né, a produção, o Daniel, o Arley, agradecer o Júnior. E o trabalho de retaguarda, né, que está dando esse suporte para a gente atualizar a informação aqui, né? É um caso que a gente abriu o balanço geral contando sobre isso, né, que nos marcou, que nos choca. Eu comentei sobre isso. Então, Miguel, fique atento, qualquer novidade. Não é protocolo nosso ficar exibindo aqui imagens de quem é acusado, quem é suspeito. Aqui a gente não está aqui para fazer esse tipo de escarcel com a imagem de ninguém, né? Cabe à delegacia responsável apurar os fatos, a polícia militar na sua área de competência prender, efetuar prisão ou apreensão e conduzi-la ao delegado que é responsável pelo caso e ele como autoridade policial que vai determinar lá no inquérito quem é acusado, quem é que vai responder aí nos capítulos que ele mesmo vai definir. Se foi roubo tentado, se foi um homicídio consumado e um homicídio tentado, ou se foi lesão corporal, ou se foi tentativa de latrocínio, a gente vai acompanhar. Qualquer novidade, chama a gente aqui, Miguel, para atualizar esse caso. Muito obrigado por trazer prontamente. Quer dizer que duas pessoas, então, já estão, a polícia já está no controle dessas pessoas serão, então, apresentadas aí à imprensa, até para dar uma satisfação também aos familiares que estão acompanhando todo esse caso, né? E falta uma pessoa ainda, né? Quem tiver informação, continua passando para as forças de segurança. Agradeço ao Miguel, chamei o Miguel de amigo e ele, dada a complexidade da ocorrência, ele acabou também não chamando de amigo, né?